Olha, veja só você, CEO da Robin Hood, CEO da Robin Hood, diz que Doge pode se tornar a moeda da internet. Parabéns pra ele. Não, eu tô botando as palmas aqui, tô botando as palmas, porque na verdade, a gente tem que comentar sobre a façanha, o malabarismo que esse cara teve que fazer pra conseguir chegar a essa dedução incrível, porque o cara tem que ser um gênio pra chegar nessa conclusão, né? O cara tem que ser um gênio pra chegar nessa conclusão. A mesma conclusão que chegou o patrono do nosso canal, não é? O patrono do nosso canal. Será que o CEO do Robin Hood, da Robin Hood, o que é isso? Será que esse cara tá querendo tomar o lugar do Elon Musk e virar o nosso patrono? O que será? O que será, hein? Vamos descobrir quais as ideias dele pra transformar a Doge na moeda da internet. Vamos começar pelas premissas que ele assume. Então vamos lá, primeira premissa. Pô, o FII de transação da Doge é muito baixo, não é? O FII de transação da Doge é muito baixo. Talvez porque não tenha congestionamento na rede da Doge, não é? Por que o FII de transação do Bitcoin subia? Porque era muita gente querendo utilizar o Bitcoin, não tinha espaço no bloco. O minerador escolhe quais transações ele coloca no bloco e ele colocava primeiro as transações que deixam o FII maior. Nessa brincadeira você vai leiloando o FII pra que a sua transação entre logo no bloco. Logo, a transação fica mais cara. Aí chegou uma tal aí de Lightning Network na vida do Bitcoin. O que aconteceu com os FIIs de transação do Bitcoin? Caíram. Ah, consideravelmente. Hoje você faz uma transação de Bitcoin a centavos. Ah, fora isso, né? Fora isso. Fora o fato de chegar uma Lightning Network. Derrubou o valor do FII do Bitcoin absurdamente. Você pode fazer transações com Segwit, que tem um FII muito mais baixo. E pode agora fazer transações com Taproot, que tem um FII ainda mais baixo. Você tá fazendo transações aí de Bitcoin? Há poucos tem. Ou na Lightning, nem dá pra chamar, cara. Você vai pagar um, dois, que seja vinte, uma transação de Bitcoin na Lightning Network. Não dá nem pra dizer que aquilo é FII, né? Mas, na cabeça do Sr. Vlad Tenev, CEO da Robinhood, 0.003, é, salvo de dólar, né? Dólar. É um valor baixo. Beleza. Então, tá comparando aí de 1% a 3%. Com quem que ele compara? Com as redes de cartão de crédito. Ó, ó, ó. Joinha, mano. Palmas pra ele de novo. Que comparação boa, né? Vamos comparar o FII de uma rede. De uma FII de uma rede. Que, pô, teria o potencial de substituição financeira global. Botinho, vamos falar Bitcoin, Doge. É que eu tô colocando no mesmo cesto, no mesmo balai. Vai, Bitcoin. Com o FII que é pago por uma rede de cartão de crédito. Que é um serviço dentro de uma rede financeira, tá? Então, vamos lá. Parabéns, Sr. Vlad. O senhor conseguiu ter sucesso absoluto de 0% já na primeira. Vamos lá. Vamos tentar, vamos continuar. Eu acho que melhora. Eu acho que melhora, né? O FII do Bitcoin é Bitcoinzinho só se ele for mineiro, né, FII? Se ele for mineiro, é, Dr. Valotinho. Se for mineiro, é, né? Bom, aí ele fala, né? Aí ele vem pra questão do tempo de bloco. Block time. Ele falou, ó, o tempo é ok, né? O tempo de um minuto por bloco, aí o bloco do Doge tá ok. Precisa escalar. Precisa. Mas, um bloco de um mega por minuto tá chegando aí numa casa de 40 transações por segundo na Doge. Aí ele fala, pô, mas é muito pouco. Chega a Visa aí que faz 65 mil transações por segundo. A Doge precisa melhorar a performance, né? Bloco de um minuto. Bloco de um minuto. De um mega, 40 transações por segundo, TPS. É baixo. É melhor que o Bitcoin, mas é baixo. Porque ele já acha que é melhor que o Bitcoin aqui, né? Ele já acha que é melhor que o Bitcoin. Ele tá desconsiderando a existência da Lightning Network. Pra esse cara, nem cara. O que que é Lightning Network pra um cara que vem considerar o FII de transação, vai comparar com uma taxa de cartão de crédito, né? E que, né? Então, beleza. Então, um mega de bloco a um minuto, 40 transações. Porra, então, você perde o Bitcoin. Horrível, horrível, né? Desconsiderando a existência da Lightning Network. Desconsiderando. Aí ele compara de novo com a Visa, que faz aí 65 mil transações por segundo. Então, precisa melhorar. Então, como que você melhora? Como que você resolve? Como que você resolve? Você resolve aumentando o tamanho do bloco pra 1 giga. E depois, pra 10 giga, né? E aí você vai ter todo o throughput necessário pra movimentar uma moeda global pro futuro. E fala que solução de Layer 2 não são mais necessárias. Parabéns! Parabéns, Sr. Vlad! CEO da Robin Hood. Obrigado aqui por nos agraciar com toda essa sua sabedoria, né? Pra você poder transacionar 10 gigas de bloco por minuto na internet! Né? Pra manter o tempo de bloco aí de 1 minuto. Mantém, cara! Que é isso! Né? Aumenta pra 1 giga. Fácil, tá rápido! Tá fácil transitar 1 giga por minuto na internet, né? Mas a solução não é ficar no 1 giga. Porra, mano! É só aumentar pra 10. Não é? É só aumentar pra 10. Pois é! É... Mano! Sério, sério! Ô, ô, Sr. Vlad! Vamos conversar? Vamos assistir o Morning Crypto? Vamos trocar uma ideia aqui? Fala assim, ó. É... Não, né, cara? Porra, cara! Não é possível, mano. Aí, ele vem tentar se justificar. Ele vem tentar se justificar. Ele fala, então, agora os críticos vão falar que isso vem com um custo, né? Vem com muito custo e que os entusiastas querem rodar um full node num Raspberry Pi. Não vão mais poder fazer. Ele falou, processar 10 gigas de blocos por minuto vai requerer... Ele é um hardware mais sofisticado. Mas eu acho que é um trade-off justo. Eu acho que é um trade-off justo. Esse cara, ele desconsidera que esses blocos têm que descer numa infraestrutura inteira em diversas máquinas ao mesmo tempo. Que o bloco tem que ser validado e que o método de consenso valida o peso de dificuldade. Que os blocos com uma dificuldade maior são processados no lugar. São substituídos. Esse cara nunca ouviu falar em reorganização. A gente tem uma live onde a gente explica como reorganização acontece no detalhe aqui, né? Mano, é inacreditável o cara chegar nessa altura do campeonato. Depois de 2015 que a gente teve a BIP 101. Bitcoin Unlimited. 2015, a gente teve toda a treta em 2017 pra sair a segue. Segue o T2.0... 2.0? Segue o T2, né? Na verdade, 2.x, né? Segue o T2. Aumento de bloco. Criação de Bitcoin Cash. Criação de Bitcoin Satoshi's Fucking Vision do Fake Toshi. Toda a treta que acontece toda vez ao redor do Bitcoin. Agora com a entrada da Taproot de novo. Discussão, aumento de bloco, bora lá. Reorganização, melhoria da eficiência do armazenamento de informações. Aí me vem um maluco desse que acaba de listar a Dogecoin no seu aplicativo com uma solução mágica. Pra resolver a questão. A solução mágica é só aumentar pra 1 gig e depois pra 10. Cara, eu li isso aqui e eu, sério, eu entrei numa crise de depressão. Aí depois ele fala do número de emissão de moeda também, que o supply é infinito, mas é menor que dólar e tal, que beleza. Mas é inacreditável, inacreditável o CEO de uma empresa desse porte vir pra internet e falar, descarregar, né? Descarregar. Cara, foi muita besteira numa suitada só, mano. Que que é isso? Ô, 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 CEO, CEO da Robin Hood. A gente tem que conversar. Aqui, ó. Olho no olho. Vamos bater no papo. Olha pra mim. Olha pra mim de novo. Isso era uma piadinha, não era, meu senhor? Isso era uma piadinha, não era, meu senhor? Põe tudo junto aí de uma vez. Vai fazer barulho. Vai lá, né, mano? Caraca, velho. Que foda, cara. Ah, tudo junto nessa bodega. Não é possível, mano. Não é possível que o cara me mande uma dessa num dia desse, nessa altura do campeonato. Não é possível. Não é possível que esse cara continue aí. Que os investidores do Robin Hood considerem esse cara aí pleno das suas faculdades mentais de continuar à frente da empresa. Brincadeira, mano. Ah, fi, bebe. Cara, inacreditável. Mas é isso. É isso. A diversão do dia. A diversão do dia é essa pra vocês, tá? É tão fácil. É tão fácil, galera. Vai lá. Aumenta. Aumenta o tamanho do bloco. Isso considera a infraestrutura de internet global. Pra ele, 10 giga por minuto na internet é factível. É um trade-off aceitável. É um trade-off aceitável. Hoje tem que ter galopira, né? Já teve essa... Mano, o que é isso, cara? O que é isso aqui? Eu vou te falar. Eu fico meio pá quando eu leio esse tipo de coisa. Porque é meio que inadmissível. O pessoal vem. Sei lá, cara. Eu tenho tantos adjetivos que eu não quero, não solto na live. E minha cabeça, eu fico tendo que escolher as palavras. Sabe aquela forma? Aquela nuvem de palavras. Eu tenho que ficar pescando. E as palavras que eu falo são as pequenininhas dentro da nuvem de palavras. São as que eu quero falar, que são as gigantes, né? Olha lá o André Julião. Isso a SEC permite, né? Criar um broker de FI zero com spread no BDAs. Sem os usuários entenderem a não transparência dos preços dos ativos. Ah, sem dúvida, né? Isso aí pode. Também é super permitido criar plataforma onde você não precisa ter o ativo, né? Como era até pouquinho tempo atrás. Agora que eles criaram as carteiras custodiadas. Não custodiadas, né? Que o usuário pode ter a cripto na wallet dele. Mas até pouquinho tempo atrás, era só cripto indexada. E cripto indexada é o número que os caras bem entenderem, né? Isso pode. Manda a Neon visitar ele. Boa. Dá a liberdade. Merecia, mas talvez resolva, né? Streaming de filme 4K fica no chinelo com essa. Fica. Porra, cara. Ou se fica, né? É, mano. Ai, sério, sério. Eu fiquei cuidando, cara. Malu, cara.